salve salve meu povo sejam todos muito bem-vindos começando agora mais uma oferta mais uma oportunidade hoje dia 30 de outubro de 2024 para você que está em busca de um buscarzão bonitão bacana para você trabalhar no turismo então está no lugar certo vem conferir comigo mas antes se não é inscrito no canal já se inscreve também ative as notificações se curtir o nosso conteúdo ao final dê seu joinha e também o seu comentário vamos juntos conferir este que é um buscar é um jumbus 360 veículo ane modelo 2008 sob chassi volvo b9r motor traseiro motor de aproximadamente 340 cv se não me engano um veículo chassi 4x2 câmbio automático rodas de ferro não foi falado aqui pelo proprietário as condições dos pneus então tem que ver este detalhe veículo possui janelas coladas ar-condicionado retrovisores avantajados placa já no padrão vermelho pronto aí para você pegar e sair viajando para um veículo ano 2008 ótimas condições parte frontal veículo todo original branco detalhes em verde todo um charme também na parte traseira lanternas no padrão original também motor traseiro toda parte traseira tudo sem faltar nada lógico né veículo usado sempre tem algum detalhezinho então tem que ver aqui a gente vê nessa parte lateral tem alguns riscados ali na tampa traseira e também conferindo aqui a parte do lado aqui do lado do motorista a gente vê que está aparentemente ok algumas tampas só um pouco desalinhada mas para o ano do veículo né então impossível não ter nada para fazer né um veículo ano 2008 motor traseiro chassi aí volvo câmbio automático ar-condicionado dos escurecidos parte interna olha só também para parte de piso original tem até o banco ali do guia né o banco do copiloto até amarrado com com a fita ali com um barbante né detalhe também na parte aqui do painel painel completo aparentemente sem faltar nada nada né volante vovo para parte demonstrativos e também dos botões ok internamente o veículo possui uma configuração de 42 lugares lá o fundo também possui se não me engano é um bebedouro é uma geladeira não dá para identificar muito bem e também possui banheiro todo na cortina poltrona soft poltrona de muito conforto aí buscar e também inclusive ele possui aí a configuração com encosto de perna o que torna este veículo uma versão aí semi leito realmente com muito conforto na parte interna toda parte de piso também tudo ok também porta pacotes veículo todo completo no ponto para você só pegar e sair viajando com muito conforto então sempre de tempo vamos conferir que o preço dele o preço deste veículo é de cento e trinta mil reais pessoal veículo encontra-se lá em iviena lá no estado do Mato Grosso do Sul quem quiser mais informações o link da anúncio está aqui embaixo na descrição do nosso vídeo sempre ressaltando nosso canal não possui nenhum vínculo com anunciante do veículo aqui demonstrado e todo cuidado é pouco quando falamos de anúncios de internet então na hora de negociar lógico não envia qualquer valor antes mesmo de ir ver o veículo pessoalmente levar o seu mecânico da sua confiança ver se é isso mesmo se o carro tá ok se não tem bloqueio se documentação tá toda fácil para transferir se tiver tudo certo faz o pics pela documentação transferir com o seu nome e seja feliz então quero também se comente aqui abaixo que você achou deste buscasão ano 2008 um carrão aí um chassi volvo b9r motor traseiro câmbio automático chassi 4x2 ar-condicionado 42 poltronas realmente um veículo de ponta para quem gosta de ônibus para quem gosta de buscar um forte abraço se você gostou deixe aqui o seu joinha o seu comentário e também compartilhe o nosso conteúdo um forte abraço e até a próxima aqui no nosso canal e aí